Salve, família Pet Start! Estamos de volta com Xerak Forever After! Especialmente para o nosso amigo Walter Casimir, obrigado por você ter indicado. Infelizmente, a gente não tem tempo de jogar o jogo inteiro de uma vez. Não dá, não dá. Vida adulta tem dessas coisas, mas a gente vai jogando aqui. Volta que eu vou com o coração embaixo. Eita, onde? Isso não interessa. Faz, olha, aqui. Olha, olha. Hummm, que beleza. Se bem que eu não lembro com a utilidade máxima, e a gente não conseguiu pegar alguns itens. É, eu acho que a gente vai liberar depois. Pois é. A única coisa que faz sentido é que você vai evoluir com seu personagem depois. Troca-se aqui com os personagens. Hummm, a carroça aqui. Tem que ser o burro. Rio de óleo. Para acender o Xerak. Não, é a Fiona. Ah, é a Fiona. Por que que tá o Xerak aqui? Pra carregar? Será? Ah, é que... Eu tenho que deixar que ela é na pedreira. É aí? É, ó. Agora você põe a Fiona e sai de perto. É assim, ó. A Fiona e sai de perto. Sai daí. Não deu tempo. O que que eu fiquei falando? A Fiona e sai de perto, né? Mas ela tinha que estar lá para acender o pavio. Talvez você tenha que pôr... Ah, ali é o Gato de Botas. É, o Gato de Botas. É um jogo cooperativo. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é minha coisa. Nem a minha. Ah. Se você quer ajuda, fale com os três ratinhos cegos. Eita. Gente. Que porrada. Credo. Uma maçã explosiva. Que diabos é isso? Não é uma maçã. É uma abóbora. Não é uma abóbora. Me contrai, se você está morto. Como eu vou matando, eu vou enchendo uma barra aqui de alguma coisa. Por que que você está caindo, o Gato de Botas? De Botas. Gato de Botas. Gato de Botas. Isso é boto. Coitado. Será que tem ca... O que é isso? Eu sei. Você está em uma fixação. Pegue um desses barril. Pegue. Para essas rocas lá. Obrigado. Boa sorte. Olá. Não deixe eles. Caramba. Vou ter que subir o barril aqui. Então. Chama o fortão. Vai subir um barril aonde? Chama o burro. Naqueles elevadores ali. Tem pedra. O barril aonde. Nossa. Pronto. Agora a gente tem que mandar. Só que aqui primeiro vai ter que subir o... O Gato. O Gato. O de Botas ou o de Botas? Espero que seja o de Botas. Nossa. Estou travando a língua para falar isso aí. A gente vai ter que correr aqui. Mas se ele sai... Dá tempo. Ué. Eu ponho aqui. Aí eu saio do elevador. Aí será que tem que descer lá o outro para ele subir? Ah. Pode ser, hein. Vamos ver. Ixi. Mas aqui eu não vou conseguir passar. Ah, não. Consegui. Chama o pesadão. Consegui fazer peso aqui por quê? Ah. Puxa vida. Eu acho que eu tinha que ter colocado o barril nesse outro aqui, ó. Porque a pedra está aqui. Eu preciso descer esse negócio. Como é que a gente faz isso? Não, mas ó. É. Como é que eu desço esse elevador, meu Deus? Nossa. Olha o óleo que está aqui. Jogo que tem que pensar. Tá. Você tem que comprar as dicas. Eu tenho apenas o que, rapazes. Primeiro, use o puxa para trazer a plataforma esquerda. Gato de bosta. Obrigada. Olá. Parece que você precisa de ajuda. Finalmente, você vai trazer um barril de óleo para a plataforma esquerda e derrubar as rocas. Obrigada. Boa sorte. Precisa solucionar um puzzle. Talvez nós possamos... Eu já desconfiava disso, honestamente. Ah, mas... Não ajudou nada. Mas como é que eu desço esse barril? O outro tem que subir para esse descer? Será? Será que eu tenho que explodir o elevador para fazer alguma coisa? Não. Não. Acho que não. Não faz sentido. Será que tem que subir essa plataforma? Chama o gato aí. Por quê? Por quê? Ele é o único que sobe aqui. Eu queria que ele manipulasse esse elevador. Eu também. Mas o elevador é manipulado por essa gangorra aqui, né? A gangorra está pendendo para esse lado. É uma gangorra atrelada a uma árvore. E aí eu te pergunto... Se essa gangorra... Fosse minha? Eu mandava... O segredo é explodir esse negócio aqui para a gente avançar. Será que eu desço esse elevador? Não sei! O problema é descer isso aqui. Oh, caramba. Será que eu não deveria ter descido esse aqui? Com certeza não deveria. Não é isso que eu quero fazer. Isso não me serve de nada. Seu corpo... Tá. Não. Não dá para interagir com a corda aqui, ó. É. Eu pensei nisso, né? Aparentemente não. O Shrek pula? É. Podia pular aí, né? Eles são bem específicos em falar que tem que ser o gato de botas. Tá, mas não... Tá, e o que que eu faço aqui, meu Deus? Não sei. Precisa um comentário hoje? Eu tenho apenas a coisa, rapazes. Primeiro, use a porta para trazer a plataforma esquerda. É, a plataforma da esquerda. Tá tudo certo. Obrigado. Boa sorte. Quero um pouco de informação. Eu posso ajudar. Você vai trazer uma barra de óleo para a plataforma esquerda e pular as rocas. Obrigado. Olá. Parece que você precisa... Finalmente, você vai querer... Obrigado. Boa sorte. Olá. Não deixe-me dizer que você está em frente com essas rocas lá. Obrigado. Mas ele manda descer. Eu quero apenas a coisa, rapazes. Primeiro, use a porta para trazer a plataforma esquerda. A gente já desceu. Já. Obrigado. Boa sorte. Precisa um comentário hoje. Finalmente, você vai trazer um óleo. Obrigado. Boa sorte. Precisa de ajuda com esse puzzle. Tá. Deixa eu tentar fazer uma coisa para o Shrek. Se eu simplesmente levar isso aqui para lá. Eu não sei. Você vai deixar onde? Ah. Nossa. A gente também é burro para caramba, né? Meu Deus do céu, né? Para caramba. A gente complica o que é simples. Olha. Pronto. Não. Mas tem que ser subindo. É uma burocracia, é? Nossa senhora. Que burocracia. Que burocracia. Que burocracia. Tem que ser você. O que fizeram com a minha casa? Olha. Não. 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 Não é isso. Não. Não. É Lu. Ah. É um cara. Não. True Love. Ah. É verdade. Era ele que estava zoando. É. Beijo do verdadeiro amor. E eu ganho a minha vida de volta. É fácil. É fácil. É fácil. Sim. Eu odeio te dar. Mas ela tem uma coisa séria. E você não é exatamente o seu dia. Eu estou dizendo. Eu fiz uma vez. Eu posso fazer de novo. Vamos. Volta para a campanha de Ogre. Você sabe, donkey. Eu posso ser muito charmoso quando eu quero ser. Oh, sim. Eu posso ser muito charmoso quando eu quero. Muito bom. Aqui está ele. Ele gosta de grande lama. com as ebolas fedorentas e assustar os aldeões. Você conhece? Você o ama? Aqui está Shrek. Espelho mágico? O que está acontecendo aqui? Onde está minha família? Onde você as deixa Shrek? O único problema é que você não está mais lá. É isso que você ganha quando assina um contrato com Rumpel-16. Você pode me ajudar? É claro que eu posso Shrek. Eu sou um espelho mágico. Mas essa é uma oferta limitada. Mas essa é uma oferta limitada. Você deve agir agora. Tá. Então... Fui. Olha. O cheiro aqui. Os filhos. O que aconteceu? O que você tem que fazer? Olha. Olha. Outra fase cooperativa. Olha o espelho. Nossa. Eu vou alternando os planos. Olha isso. Olha, que doideira. Walter, esse jogo é muito louco. Cara, ó. Uma cebola. Não, é abóbora, né? Abóbora, cebola. Ele falou de cebola feminina? É abóbora, tipo de Halloween. Que isso? Ah, não vai dar. Tem que melhorar o meu check. Como que melhora, gente? Walter. Deixa aí no comentário. A gente quer saber como é que a gente consegue. Sai daí. Volta pro... Que que eu... Pegada do gato. Ah, se eu pegar esse laço? É. Item secreto. Deixa ele aqui. Tá bonita essa parte. Tá. Colorida, né? Não tá aquela cor marrom, cinza. Eu já ter feito o jogo com essa direção de arte. Quem é que atravessa aqui agora? Será que tem que empurrar o barril aí? Ou ali? Talvez aqui? Será que é ali pra passar? Ah, não é. Ele tá mostrando a seta. Vamos seguir a seta. Muito cuidado porque tem pedra. Cheio de pedra. Não é assim? Ah, é. É, por isso. Não tem troca de novo. Gente. Gênia. Ó, esse aqui é o pântano. Não é feio. Olha, tem o... Rodoso. Recuperar o dinheiro que eu investi naquelas dicas furadas. Calma, calma. Eita, tem mais coisa aqui? Não sei. Olha a seta, tá. Ah, olha a árvore. Nossa, tem dinheiro na árvore. Beleza, hein? Vou fazer isso quando a gente for levar os cachorros pra passear. Começa a socar uma árvore. Ah, eu vou. Agora deu tempo de sair. Olha, tá cheio de coisa aí, ó. Burra. Burra, mas acho que não vai deixar. É. A gente precisa ter uma ferradura de ouro. É. Ó, aqui é save point. Ó, tem mais coisa ali pra... Shrek? Não, Fiona. Ah, Fiona, ó. Ela tá aqui na boca do gol. Ali é o burro. Olha como o burro é inteligente. Cuidado. Ali, ó, tem umas patinhas dele. Tem uma espada ali. Onde? Ali, ó. É. Mas ela não é uma espada de verdade. É uma espada meio da folha. Ah? Não sei. Dinheiro. Eu estou pronta para ir para o bravo. Parece que aquele catapulto precisa de um bom, pincelho de sua verdade. Ótimo. Então, nós só precisamos de algo para pincelar. Ah, você não olha para mim, senhor? Não, não. O burro pode chutar a catapulta para mirá-la. E o gato de botas pode lançar. Vamos levar. Burro. Cuidado. Vamos lidar com essa abóbora. Que não é do bem. Aí, ó. Eu lanço para onde? Não sei. É que é assim, né? Tá. Chama o gato. Acho que não funcionou. Mas que direção que eu tenho que mandar isso aqui, hein? O que eu estou tentando conseguir com isso? Bom, pergunto. Eu também quero você ver. Está mandando eu ir para cá. Ah, eu tenho que explodir essas rochas aqui, né? Eu acho que sim. Primeiro. Mas precisa de barril. Então, eu tenho que trazer um barril para cá, né? Acho que assim é mais certeiro, né? Vamos ver. Mas onde tem barril? Isso que eu não estou achando. Serve esse barril aqui? Acho que não. Não. Esse barril nem é de óleo. Tem um barril explosivo, mas está do outro lado. Isso aqui não serve para nada. Ele está mandando burro. Acho que não é essa a posição. Será que é reta? Só dá para alternar entre essas duas posições. Bom, então deixa reta. Tá. O gato pede burro. Porque o burro que... Posso jogar para cá também. Faz alguma diferença? Não. Aí vem para cá. Para lançar... Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E o que eu ponho aqui para lançar a melancia? É a melancia. É uma melancia. Por que eu vou colocar... Por que me adianta lançar uma melancia aqui? Não sei, Dan. Não é para você destruir. Pega. Ah. Tá. Uma melancia aí. Porque eu não sei. Coloquei a melancia. Não. Você vai jogar para cá. Não sei para lá. Eu preciso saber para que direção que eu tenho que jogar essa melancia. Será que é para cá? Não. Deve ser reta. Tá. Vamos tentar agora. Eu não estou entendendo ainda. Não sei o que é feito que uma melancia vai ter. Eu também não. Mas tudo bem. Pronto. Bora. Pronto. É isso. Fez explodir ali o negócio. Caramba. Muito bom. Só que ele continua mandando a gente ir para a direita. Mas não tem como, né? Tem essas pedras aqui que eu precisava não. Ah, você vai ter que girar ali. Isso. Ah, eu vou usar mais de uma vez. Então, pulo. Seja inteligente. Assim. Nossa. A melancia. E o gato agora? Bora. Ai. 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 Nossa. Tem uma bruxa. Vixe. É a Fiona. O que é a vassoura? Está mandando a Fiona. Vamos ver. Voa, Fiona. Não dá para voar. Espera, essa é a minha nova bruxa. Esse jogo é muito doido. Onde estava quebrado, agora ela estava funcionando. E aqui ela está quebrada. É. E agora ela foi consertada. Ah, tem um baú. O que é o gato agora? É. Ah, ah. Ao custo de você deixar todo o pântano com cara de que passou por um aquecimento global extremo. Nada mais divertido que jogar as próprias abobras das bruxas nelas com as catapultas. Então, burro. Ok. É para pegar as abobras. Você vai ver a abobrinha que vai ser isso aqui. E o que a gente precisa fazer com elas? Jogar aqui para frente? Eu acho que é aqui, né? Tem algum barril? Eu não vi barril. O que acontece se eu jogar? Não sei. Joga aí para a gente ver. Ela é explosiva. Ah, ela já... Já tem a... Você precisa pelo menos duas pessoas para fazer esse quebra-cabeça. Como duas pessoas? Como assim se o jogo é de um? Hum? Gato de bosta. Ele deixa eu jogar a copa para uma casa? Não adianta falar que precisa de duas pessoas. Eu acho que ele deve estar se referindo que eu vou precisar de dois personagens. É claro que eu vou precisar de dois personagens. Porque enquanto um sobe, o de cima sobe e o de baixo desce. Não. De cima desce e o de baixo sobe. É. Com certeza. Enquanto um está lá, o outro está aqui. Mas ele te deixa fazer isso, Jogar? Não. Estou pronto. Entendi nada. Ele está escorrendo. Desculpa. Tem modo online? Não sei. Bom, então eu vou subir por aqui. É onde a seta está andando. Aham. Cuidado. Eu treino por momentos assim. Cuidado, cuidado. Bom, aí a gente já viu. É uma coisa. Pegar. Olha, pode ser melancia. Pode ser melancia? É. Tem explosivo. Ah, tem. Tem explosivo. Já está no jeitinho aqui. O gato. Esse óleo não está aqui gratuitamente. Temos pedras. É ali. Faz sentido, faz sentido. Mas por que? Eu não sei. Ah, porque tem a abóbora. Olha só. Esse jogo é complexo. O que? Temos que força. O que? É o Shrek que pega. Mas tudo isso só para ter acesso ao campo de abóbora. Tá. Explosão. Eu acho que é para jogar na bruxa, não é isso? Não tem modo. Bruxa. Olha. 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 Ah, é verdade, é verdade. É só virar a tapaputa. Ele falou que é melhor usar a dica lá, as próprias abóboras das bruxas. Para não saber. Aí. Pronto. Agora está. De algum jeito. Para esprantar. É. Isso vai ser divertido. Eita. Vai emburrecer aqui. É o gato. Ah, é o gato. Nossa. É isso, não é? Pô. Estou... Tiquinho de milha? O que foi? Não, mas só dá para mirar nessa direção. Olha só. Se eu... Aqui não vai na bruxa. Será que eu tenho que ajeitar mais? Não. Aqui também não vai na bruxa. Ah, tem que falar com os ratos. Tem que falar com os ratos. Tá. Fala aí. Esse esporte maravilhoso. Se não fosse um bruxo maravilhoso. O truque é colocar melancia na catapulta. E meter bomba. E meter bomba. Precisa de ajuda com esse puzzle. Será que tem que meter diretamente na bruxa? Estou. Não é bruxo. Passa esse ponto. Abóbora? Não, o barril? Hum. Mal barril, não é? É só você parar ali perto e ela explodir? É. Olha a cara de pau do Xereque. Meu Deus do céu. Fica aí, dona bruxa. Eu vou explodir a senhora. Você vai manter a calma, viu? Parece que ela é a prova de barril. Bom, vamos tentar com o barril. Se isso não faz o menor sentido. Bom, tá virado aqui. Agora a gente pega a abobrinha. Não, não. Essa é a melancia. Ah, então eu tenho que pegar uma abóbora. Não foi a abóbora que você lançou aquela hora? Será que foi a melancia que eu lançou? Não, acho que foi a abóbora, não. Não lembro. Bom, vamos pegar uma abóbora. Coloca a abóbora. Isso. Agora está na hora de lançar. Vamos ver se dá certo. Fica aí, dona bruxa. Não vai dar errado. Será que tem que jogar na fassoura? Talvez. A abóbora na fassoura? É, só se for, né? É, pela outra vez a gente... Nossa, peraí. Vou ter que virar bem isso aqui, ó. Isso. Nossa, estou fazendo terra. Mais uma. Só se for abóbora na fassoura. Isso. Jogue o lixo fora. Bota na sacola. Não trabalhe, não. Isso é diversão. E depois rebola. Bota na sacola. Gato. Ó. Olha, mas nada como ter uma ente brilhante comigo. Pronto, salvo. Olha só. Salvou. Ui. Ih, tem duas. Uma ideia terrível. Sendendo pezinhos para o trabalho da bruxa. Ha! Foi valeu um experimento. Quem sabia que eles iriam tão valentes? Parece que precisamos de parar eles nós mesmos. Ah, as bruxas querem briga. Elas tinham mandado os aldeões fazer o serviço das bruxas. Elas ficaram em possessos porque eles não fizeram o serviço direito. E não era um macho para o meu pôr. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Pôr, como um gato. Ei! Olê! Mais. Ei! Fletchette! Você que vem brigar e aí reclama. Olha ela com uma ação envenenada. É, você viu? Por favor. Muito agrotóxico. Ui. Você não tem de pé. Você não é um gato com o meu pôr. Um parto. Quantas? Mais burros. Onde é que puder? Pega o coração. E não vem sozinha. Olha os aldeões. Que não fizeram o seu direito. Ah, elas mesmas. Por que vocês desistirem? Eu acho que não vai dar para vocês fazerem o serviço. Talvez não seja culpa de ninguém. Olha, o que eu faço com isso aqui? Você viu que tem um ataque especial? Vi. Pega aquela ali. Deve ser um ataque especial. Olha. Ah, ele pegou o poder. Mais bruxo. Opa, cantou super poderoso. Carregou a barrinha. Ele começou a dar um... Super golpe. Pega esse fodinho. Você venceu. Que beleza, pronto. Completamos o nível. 1 de 5. Nossa, que ridículo. 68%. Você irá voltar ao acampamento do Ogro. Ah, não deu nem para ler a dica. Mas acho que salvou aqui, né? Acho que sim. O que o Shrek está fazendo. Ai. Ai. Tira suas patas daí. Tira suas patas daí. Tá gordo esse gato, hein? Tira suas patas. Um home dorme. Parece o Garfield. O Lou Glo... É o nome do... É. Do cara que ele fez o contrato. Hum... Eu consegui. Fiona's tiara. A tiara? A tiara da Fiona. O que que tem que fazer? Dá para fazer o feitiço? Exatamente. Vamos lá. Nós vamos para o Dragon's Keep. Nós vamos para... O... O forte do dragão. Dragon's Keep. Hum... Tem mais? Bom trabalho. Beleza. E como eu aproveitei. Isso irá te dar uma melhoria no departamento de força. Opa. Eu vou ganhar o cinto? Será que é? Vamos ver. Ah, melhor. Eu me sinto duas vezes mais forte do que eu era. Eu devo experimentar isso aqui. Bom, deixa eu ver. Agora eu estou com cinta. Como é que eu sei? Não sei? Ah, agora eu estou fortão. Você está com cinta agora? Não dá para ver. Mas se ele parar de ficar me barrando toda vez que eu... O que que tem ali? Vamos testar aqui com esse negócio para ver se eu estou mesmo. Está vendo? Olha o tamanho daquele baú ali. A Fiona talvez ajude. Você vai testar com o que? Ah, não. A Fiona não está forte o suficiente. Você vai testar com isso. Isso aqui é com o Shrek. Eu acho que... Eu acho que... Em tempos idos ele não conseguiria mover isso aqui. Agora ele consegue. Agora vamos ao teste definitivo. Será que ele consegue abrir a arca? Ele abre. Fortão. Legal. Todo vitaminado. Agora eu estou sentindo firmeza. Provavelmente os outros personagens vão começar a receber melhorias. Ah, legal. Ótimo, ótimo. Legal. Gostaram? Lógico. É bom esse jogo, né? A gente vai fazer em tempo. Só não vai fazer de uma vez porque não dá tempo. Senão eu vou ter que parar de trabalhar e isso não vai ser muito bom para minha saúde financeira. Não vai dar muito certo. É. Ó, se vocês estão gostando, por favor, dá uma forcinha para a gente. Deixa o joinha. Comentário, compartilhamento. A gente fica muito agradecido. Fiquem com Deus. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo de Shrek Forever After. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.